Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio, Rádio Instituto Federal. Olá, amores. Tudo bem? Depois de um bom tempo, Kai, sou eu, Fefe Boizão, de volta a essa bancada. Juntamente com meus queridos amigos, Vinão. Fala, galera. É nóis. E com Polete. E aí, galera. Nóis. Pra mais um IF Esporte, gente. Olha aí. Hoje, dia 18 do 11 de 2016. Danta que antecede a comemoração do Danone, né? Viva o Danone, Polete. Eu não consigo parar de pensar. Amanhã estaremos nós... Numa conferência. Numa conferência sobre Danones. E quem quiser passar por lá e coletar autógrafos, a gente vai... A gente vai estar disponibilizando aí pelo menos uns 5, 6 minutos ali pra distribuir. É porque, com certeza, o evento começa meio-dia. Com certeza, a 1 a gente já não tá em condições mais de dar autógrafo. Os Danones são muito concentrados, né? Eu queria falar um negócio rapidinho aqui. Parabéns, Cecília. Cecília fez 3 meses. Oh, nossa, que beleza. Ei, Céss. Parabéns, linda. Pai, a gente não escolhe. Lembre-se sempre disso. O importante é puxar pra mãe. Ela vai se lembrar, sim. Ela vai se lembrar. Bom, é isso aí, gente. Estamos começando mais um programa aí. Mais uma sexta-feira unidos aqui, nesta bela bancada. Pra trazer as novidades, as notícias, as atualidades dos esportes, né? Ou não. Talvez não. Vocês vão deixar eu liberar o decreto educativo? Claro. Por favor. Ah, não. Hoje eu não vou fazer, não. Cumpra-se. Você tá com ele aí? Não. Eu queria só dar um destaque pra nossa BG de hoje aqui, ó. Que lindo. Olha que coisa bela. Invejosos dirão que é montagem, hein? Foi quando a gente participou lá do evento da Fórmula 1. Junto a FIA. Estamos aqui. Eu dirigi uma McLaren no dia. Nossa, nós conseguimos com todos os competidores que tinham, a gente conseguiu pegar as três primeiras posições, todos os três competidores que estavam lá presentes, a gente conseguiu as três primeiras posições. E vale lembrar que nós temos um porte, né? De acordo com o piloto de F1, né? Forte atlético. Eu, 1,95m. Não entro nem num caminhão de Fórmula Truck direito. A minha altura já não... Eu. Eu, né? Nem o Pauletti. Já não caberia no carro, né? Eu sempre peço pra deixar a suspensão 20cm mais alta pra hora que eu entrar na célula. Pra ele poder ficar no esquema. Gente, beijo do gordo. Uou. Tem beijo hoje? Tem beijo. Quero ouvir. Eu quero ouvir. Pra mames, pro papis, pra Manu. Ó, Manu. Pra deda, pro Betina. E pro meu amor, pra Rá, minha namorada. Beijo, Rá. Que isso? Eu ouço vozes. O estúdio está em furor agora. Tem beijo ou não? Tenho beijos. É, não tenho não. Papai, mamãe. Laurinha, Laurinha. Beijo, Laurinha. Não tem mais beijos. Beijo pra vida. Beijo vida, beijo mãe, beijo pai. Cecília, de novo, que completou três meses. Satisfação total. Seu Osmar, dona Palmeira. Em breve, nossa produção de Danone vai estar a todo vapor. Também minha irmãzinha querida. E seu marido e meu sobrinho, que... O Iagão. 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 Estamos com saudade, dona Palmeira. Daquela batatinha sensacional. Batatinha monstra. Vamos? É... Não, só vou ficar um aí, que o mais importante é que a gente não falou as nossas mídias de contato. É verdade. É... WhatsApp, que eu nunca lembro o número. Olha aqui, ó. Tem a cola, ó. Se liga, se liga. Viu, ó, 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 ó. Fala pra nós aí o número, Paulete. 11, São Paulo, né? 9, 7, 0, 7, 4, 4, 1, 0, 3. Quer que repete? Repita. 11, 9, 7, 0, 7, 4, 4, 1, 0, 3. Número pra falar com a gente aqui, ao vivo. Ao vivo. Se você desejar. Se não, daqui a pouco você pode falar com a gente também. Vale lembrar que vai ao ar. Aliás, tá no ar agora, via YouTube também. Você pode mandar mensagem também no Telegram, no arroba ouvinte federal. E é isso aí. É só as nossas mídias. Arroba Pots Machado, não se esqueça. Quem quiser saber tudo que vai acontecer no congresso, que a gente vai estar participando amanhã, é só dar uma olhada lá no... Congresso de hidratação. Tanone.org Então, galera, tem um recado também que o professor André pediu pra gente estar passando, né? Vocês têm em mãos ou não? Se não, dá sequência aí que eu vou procurar aqui pra gente... Não dá informação, mas não abri aqui. Eu troquei aqui a pauta. Eu vou abrir em 3, 2... Nossa, meu, bombou hoje o meu WhatsApp. Olha isso. Que maravilha. Ah, aqui, abri, ó. Aqui, ó. Fefe Boizão. Ui, Novembro Azul, gente. Olha só. Primeira corrida e caminhada Novembro Azul. E-Tech na comunidade. Percursos de 2 quilômetros e de 5 quilômetros. As inscrições estão abertas. Até dia 28 do 11, dia 30 do 11, às 19 horas. Imagino que seja o evento, né? O evento. Então, Novembro Azul aí, ó. Pessoal apoia essa causa e a gente também. É, deixa eu dar endereço aí, né? Coloca lá. Sai! Você vê que a gente tá bem ligado aqui, né? Tá bom? Coloca a foto perto da câmera pras tecnologias. Nossa, mano. Pô, e o que é que eu faço aí? Bigodão. Não deu pra enxergar muito bem, né? Só passar o endereço, porque isso é um evento da E-Tech de esportes da Vila Maria, né? E a rua é Paulo Lorenzani, sem número, Parque Novo Mundo. As inscrições são gratuitas no local até o dia 28 do 11. É isso aí. Até correria, mas estou vetado pelo departamento médico. Eu até correria se eu soubesse como é que foi isso. Como eu não sei. Eu até rolaria, mas maior o campeão. Um beijo pra Pri, que tá nos assistindo. Não, um beijo pro Pri, não. Ah, não. Um beijo pro Daora. Daora. Grande abraço. Encontro ele, vira e mexe aqui de manhã. Às vezes quando eu venho pro programa de iniciação científica. Aquilo que era produção, né, cara? Aquilo que era... Essa atual, nossa, só tá piorando, viu? Não. A Duda olhando assim... A Duda pira, gente. A Duda pira. Eu acho que ela vai sabotar a nós. Se a gente mesmo não nos sabotar. É, não que isso não aconteça. Se a gente estiver aqui pra ela poder sabotar a gente. Bem amigos da Rede IF, vamos então. Vamos então. Qual que é a boa? Qual que é aí? Temos lance nota 10 hoje? Temos... Ah, é, lance nota 10. Eu não acordei. A gente ficou um tempo aí sem estar com a formação completa e agora a gente perdeu um pouco do entrosamento aqui. Mas é assim, é treinando aí, vamos ver o que o professor fala aí no final de semana. O Vinão, infelizmente, o Vinão, por motivo de força maior, ele acordou recentemente. E não totalmente. Acontece, acontece. Tive que tomar um comprimido, né? Um avastador de cabeça. Olha que uma cabecinha considerável, né? Mas estamos aí, de novo, voar. Amanhã no Congresso haverá comprimidos. Comprimidos do Vinão. Pra esse coco dele. É aqui, ó. Bora, vamos então. Bora lá. Vamos falar sobre ele. Felipe Massa. Grande, macera. Massinha que... Vai, eu perdi. Prossegue, prossegue. Vamos falar sobre o Felipe Massa. Programa ao vivo é isso aí, gente. Ele que encerrou a carreira na Fórmula 1 aí na última semana, né? Vamos falar. Aquele que nasceu no dia 25 de abril de 81. Mas, é... Foi pra Botucatu, interior aqui de São Paulo, né? E foi lá que ele começou... Onde o Inho trabalha. Ei, Inho! É nóis. Beleza aí? Tudo bem contigo? Abraço, mano. Abraço, seja lá quem você for. Meu cunhado, cara. Pô, noivô recentemente. Beijo e abraço pra ele e pra Maria Laura. Gabriel. Ah, tá. Vulgo Inho. Nossa, já tá assim já? Não ia. Vai, prossiga aí. É, isso aí. E aí ele... Fala do Maceira aí. Fala do Maceira, vai, ô. Ele começou a disputar o kart, né? E aí ele começou já a despontar com um grande... Automobileiro. É, automobileiro mesmo. É, então beleza. E aí ele... Já começou ali a demonstrar as... As habilidades dele ao volante, né? E... E aí ele... Nossa, travou aqui, mano. Eu tô mal mesmo, hein? Isso com o kart que ele ganhou do pai, né? E aí foi no kart que a carreira dele começou, lá pros anos 90. Mas foi na Fórmula Chevrolet que ele estreou em 98. E se sagrou campeão em 99, quando realmente passou a chamar a atenção. E aí depois do título ele foi pra Europa. É... É, em 2000 ele tava igual nós, né? Que... Com a verba meio escassa, né? É, meio curta. E aí ele estreou na Fórmula Renault italiana. É, divisão de base, né? Que aí ele costumava reunir mais de 50 carros pra competição, né? E aí ele foi logo mostrando ali as suas habilidades e venceu a abertura do calendário em Mugello. Ô, mano, falando em pronúncia estrangeira, você falou ontem na apresentação... Exatamente, cara. Falei lindo também. Que eu falei, nossa, hein? Nossa, foi de uma fluidez. O hexavem, o hexavem. Fluideza. E aí ele passou a despertar interesse imediato ali e repetiu a dose na prova seguinte e começou a despontar ali os títulos ali. Aí dominou o campeonato e depois ele começou a competir a Fórmula 3000, né? É... Foi aonde que ele se tornou aquele sucesso todo. E em 2001 ele alcançou o título com seis vitórias. Em oito rodadas e como prêmio maior assinaria o contrato com a Ferrari por um período de oito anos. Aí ele começou a ingressar na Ferrari aí, né? No miolo. E aí ele já tava lá, né? Vinculado com a equipe de Maramelo. Maramelo. Preciso fazer aula de italiano com a professora Claudinha que está nos assistindo. Ei, teacher Claudinha. Saudades. Ó, tem que ter a mãozinha, hein? E aí em setembro ele já vinculado, né, cara? Setembro. Setembro. Realizou o primeiro teste na Fórmula 1 a convite da Sauber. Uma das equipes interessadas no potencial daquele pequenino jovem. E aí ele seria o substituto do Kimi Raikkonen, né? Aí de partida para o McLaren mostrou rapidez desde as primeiras voltas em Mugello e praticamente concretizou o sonho por correr na categoria a partir de 2002 pela equipe suíça cliente dos motores da Ferrari. A estreia foi, com apenas 20 anos de idade, foi no GP da Áustria. No positivo balanço, no final da temporada, somou 4 pontos. O primeiro deles logo na segunda etapa, com o sexto lugar no GP da Malásia. Em uma época que apenas os seis primeiros pontuavam. Mas ainda muito jovem, sem experiência necessária, cometeu alguns erros naturais para o novato. Será que beijou o para-choque de alguém? Deu um arrezinho, tô tozinho, né? Coisas de novato, né? E aí de volta à escuderia... E foi devolvido à Ferrari, né? Aí voltou. Aí de volta à escuderia, ele desempenhou uma função de piloto de teste em 2003. Ano que é dupla titular, formado por Schumacher e Barrichello. Depois ele regressou a Sauber, né? Por mais dois anos, em 2004, 2005. E ao longo desse tempo mostrou que estava pronto para voos mais altos. Não sabia que carro voava. Voa, pior que foi. Ah, legal. E não foi surpresa quando... Ficou no chão, né? Porque, pô, 300 e tantos... E aí ele seguiu a vida aí, né? Em 2006. Ele foi companheiro do Schumacher na Ferrari. E aí, pô, ele foi pole, né? Várias pole, vitórias no GP da Turquia, que foi a sua primeira ali, né? E do Brasil, onde trocou o tradicional macacão vermelho da Ferrari com cores verdes e amarelas. Que é a cor do nosso país aí, né? E foi um tabu de 12 anos sem uma vitória brasileira em Interlagos. Felipe se manteve aí na Ferrari até 2013. É o período mais longo que já passou por um piloto na lendária equipe italiana. Computando também o contrato desde 2001. Somou 11 vitórias e 15 polos. E protagonizou uma decisão no campeonato mais eletrizante da história, que foi em 2008. Quando ganhou o GP do Brasil pela segunda vez e chegou a celebrar o título por alguns segundos na última etapa. Antes que Lewis Hamilton cruzasse a linha de chegada em Interlagos com o quinto lugar suficiente para se tornar campeão. E deixando ele para vice-liderança e apenas um ponto. Sofreu também em 2009 um sério acidente do GP da Hungria. Tomou uma molada. A molinha pulando lá saltitando. Molinha? Mano, você vê, né? A mola ficou lá saltitando na pista. Só esperando alguém achar ela. E voou justamente no capacete dele. E aí eu vendo uma entrevista dele falando que não lembra nada do acidente, assim. Foi pá, bater e... Uma reação, né? Do organismo já para evitar o trauma. Foi feio, né? Quase que ele... Foi feio. Bateu as botas. O Valtteri Bottas. Nossa, velho. Desculpa, Valtteri Bottas. E aí em 2003 ele anunciou a passagem para o Williams. Que fato interessante. O Raikkonen tinha fechado com a Ferrari um ano antes dele assumir o posto. Então ficaria o Schumacher, o Alon, o Schumacher e o Raikkonen e o Felipe ia sair fora, né? E aí o Schumacher, sabendo que eles tinham uma amizade, assim, próxima, pegou e antecedeu a aposentadoria. E aí garantiu que o Massa continuasse mais um ano lá, né? Na Ferrari. E, pô, foi... Grande Schumacher que está naquela situação ruim ainda, né? Hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não. O Schumacher ainda está em recuperação, né? Mas já fazem alguns anos. Do acidente lá, né? A gente espera que... O cara, ó, estranho. O cara andou a 300 e poucos por hora a vida inteira. E no momento de lazer dele ele sofreu um acidente dessa magnitude aí. E aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Mas melhoras pra ele. Melhoras. E aí rolou tudo aquilo lá, né? E aí ele foi pra Williams. Correu aí, apesar de não ter um carro competitivo, né? Com os demais. E protagonizou agora, né? No último final de semana, no GP de Interlagos, o... Uma despedida, assim, muito emocionante, né? Ele tem aquela volta lá que ele acaba rodando na pista, né? E teve que abandonar o GP. E aí mostra ele caminhando, né? Em direção aos boxeos, com a bandeira do Brasil. Sendo aplaudido, né? Pela galera toda lá. Inclusive pelas escuderias, né? Os outros times lá, todos aplaudindo ele, abraçando. E deixou aí o legado. Muito bom, né? A rivalidade existe, mas na despedida, assim, todo mundo demonstra o que o cara... O valor, né? O que ele construiu. É, e dentro do esporte, como ele foi importante dentro do esporte, né? Trouxe de volta pro brasileiro a vontade de assistir. Às vezes até pra agorar, porque eu conheço muita gente que não gosta do massa. Mas assistia pra agorar, pelo menos trouxe pessoal pra acompanhar o esporte. Verdade. Eu já ia levantar a bola aqui. Já ia cortar na sua cara. Pô, né? Legal, interessante, né? O problema é que a gente é contra a violência, viu gente? Não, cortar a bola pra ele defender, tá? Nossa, olha aí. Na cara, né? Isso aí. E defender com a cara. E, pô, é... Foram 15 anos de... Algumas... É, a galera fala mal dele aí, mas, pô, ele foi um cara, assim, um dos maiores, né? Tá certo que não pode colocar ali na mesma prateleira que o Senna, Fittipaldi, mas ele deixou ali a marca dele ali, sendo um dos grandes. E é isso aí. Esse é o esporte de hoje. E a gente precisa falar da coluna contra-ataque, né? Verdade. Também. Temos hoje a coluna contra-ataque? Não? Não temos. Ah, não gravou. Desculpa, gente. Eu cheguei atrasado, não sabia do rolê. Bom, só aproveitando aí o assunto da Fórmula 1, deixar uma dica pra quem gosta de filmes. É um filme antigo, já de 2013. A Casa do Lago. Nossa, adoro. O melhor filme. Tem tudo a ver com a Fórmula 1. Sandra Bullock tá... Sandra Bullock tá irretocável demais. Adoro esse filme. É esse? Era esse. Sobre a Fórmula 1. Desculpa. Exatamente. É o filme Rush, de 2013. Repita? No PTBR. Repita? Rush. Rush? Rush. O que é que eu falo? Rush? Rush no Limite da Emoção, no PTBR. Conta a história dos pilotos Nick Lauda e James Hunt. Assistam. Filme muito bom. Não é filme novinho, lançado recentemente não, mas é filme muito legal. Com Chris Hamstorff. Com o time. É. Aquele lendário... Aquele deus germânico. O Thor, sabe? O cara faz o Thor, né? Procede. Então, assistam. É um filme muito bom, galera. Pra quem gosta de... Das corridas da vida aí, tipo o Maicão, ó. Vamos continuar. E gosto também de mandar áudio na hora que a gente tá fazendo o programa. Exatamente. Não, jovem. Não dá pra ouvir. Então, continuemos. Vamos lá, Paulette. Continuemos. Qual que é boa? Vamos pegar o embalo aí da Fórmula 1 e já dar um panorama aí. Nossa, você faz uma sonoplastia tão... Ficou melhor. Nossa, humilhou, meu. Que eu vou até abaixar aqui pra vocês me verem. É, exatamente. É... Seu Fórmula 1 tá com sono, Vila. Mas enfim, prosseguindo. A gente acabou de falar sobre o GP do Brasil, que foi a despedida do Felipe Massa do Brasil, né? De competir no Brasil. Mas ainda tem a última etapa aí do campeonato de automobilismo da Fórmula 1. É, que é o GP de Abu Dhabi, que vai ser no dia 27 de novembro, domingo. Domingo que vem. Sem ser nesse no outro, né? É... Às 11 da manhã. É... Como é que ficou a classificação do campeonato que... Do campeonato, ó. Eu acho que eu tô com sono do Vinícius. Do... Da corrida que foi aqui no Brasil. É... Hamilton chegou em primeiro. Em segundo, Rosberg. Terceiro, Verstappen. O Massa, como a gente disse, ele não completou a prova. E o Nasser chegou em nono. Nosso querido Felipe Nasser. Que é... A gente espera que tenha aí uma... Uma boa sequência. Pegue um carro competitivo pra gente ver se esse moleque é bom mesmo. É, então... É... Aqui no Brasil... Eu falo moleque, né? Ele foi... Conduzindo... Conduziu bem lá o carro lá. Porém, não tem um carro competitivo, né? O Alonso, se eu não me engano, encostou lá, né? Deu o farol pra ele... Sai, 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 sai. Deixa a esquerda livre e vai embora, né? É que é no Brasil, se eu não deixar a esquerda livre aqui... Ver um golzinho aí encostando, né? São Paulo, então... São Paulo não deixar a esquerda livre é uma das piores coisas que você pode fazer. É, então... A classificação geral do campeonato continua com o Rosberg na frente, seguido do Hamilton. O Daniel Richardo... É Richardo mesmo, eu falava zoando, mas é Richardo. Porque ninguém consegue falar na Austrália do jeito certo. Porque é difícil, a pronúncia é difícil pra eles. Eu vi o Massa mesmo falando. É como a gente tá na Austrália. É um link ao vivo aqui da Austrália. A gente tem os brasileiros, o Felipe Massa com 51 pontos. Eu nem mencionei a pontuação dos dois primeiros, né? Desculpa, galera. O Rosberg tá com 369 pontos, 367 pontos, 9 vitórias. O Hamilton, 355 pontos, com 9 vitórias também. E o Richardo, 240... Nossa, tá muito longe. 246 pontos, tem uma vitória só. O Massa, nosso querido, hoje aposentado, tem 51 pontos. Não ganhou nenhuma. E o Felipe Nasser tem dois pontos. E não ganhou nenhuma também. Ainda, ainda. Construtores. A Mercedes, do Rosberg e do Hamilton. Os dois primeiros colocados já levou. A RBR em segundo com o Richardo e o Verstappen. E a Ferrari com o Vettel e o Kimi Raikkonen. Verstappen que andou aprontando, né? Aqui em Interlagos. Foi pra cima dos caras. Não queria nem saber, não. Tava vendo a hora que ele ia socar o carro dele nos caras lá. Ia atrapalhar a briga, né? O cara tá brigando pelo título. O cara sai atravessando. Tem uma hora lá que ele rodou, né? E ainda voltou, virado pro lado certo da pista. Ele é moleque, ele é novinho, né? Acabou. Tirou a habilitação agora. Não tá naquele primeiro ano que o cara fez. Tá aprontando aí. Falar uma notícia chata agora. Sobre basquete. A FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, suspendeu a CBB. Denúncia, hein? Denúncia. Até janeiro. Quero imagens na tela. Segundo o comitê da entidade, a Federação julgou que a Confederação Brasileira não tava trabalhando como uma confederação. Igual a gente aqui. Um dia a gente vai ser demitido e a gente vai poder reclamar? Não, a gente não trabalha. Do jeito que um programa esportivo. Deveria, deveria. E devido a umas contas, eles ficaram muito tempo sem pagar umas contas atrasadas. Deu um BO e a FIBA decidiu por suspender até janeiro. O que isso causa? O Mogi das Cruzes, o time daqui da cidade ao lado, que é a cidade que eu moro, está disputando um campeonato internacional. O campeonato vai seguir normal. Só que caso seja campeão, pode ocorrer de não poder participar do outro campeonato seguida justamente por causa dessa suspensão. Flamengo e Bauru talvez também não possam participar por causa dessa suspensão. Eu acompanho um canal que chama, assim, porque eu não sou muito familiarizado com o basquete, assim. Você é familiarizado com o que, Paulete? Eu sigo um canal que chama Canal Chua, é muito legal. Tem um integrante desse canal que ele é da Associação de Jogadores. Como teve muitas críticas... Ah, a Associação não está nem ligando, o pessoal não está nem aí, o pessoal deixou isso acontecer. Ele dá uma explicação muito boa, se puder. Depois, claro, que acabar o nosso programa, procurar aqui Canal Chua e ver o programa que eles falam sobre essa suspensão. O cara vai poder explicar melhor para você como a Associação dos Jogadores respondeu a essa suspensão. E o que a Associação já trouxe. Porque quando o pessoal vai xingar, fala assim, é, a Associação não serve para nada. O pessoal não quer nem saber. E ele dá uma explicação bem, bem importante para esse caso. Bem detalhada. Aí vocês tiveram a informação. Com o Paulete Quilômetro Parado, nosso informante, pode continuar. Então é isso, a notícia triste do basquete é isso. O Mogi que ganhou o jogo da NBB, continua aquele time que a gente espera que seja campeão. Foi campeão do Paulista e a gente espera que seja campeão do NBB. Vamos acompanhar e vamos passar sempre que houver a informação. Em cima do Bauru. Nossa, lá vem. O Vasco, que sem tomate é misto, né? O Vasco, eu acho que é para a semana que vem agora, vai ter um jogo também com o Mogi, né? Não estou a par, não? Não estou a par. Na verdade, assim, eu tentei entender o máximo essa suspensão. É que eu não sei, na verdade, eu não sei nem de qual campeonato que é, se é do mesmo campeonato ou não. Eu não sei nem se é basquete. Eu estava pescando, dormindo. Você sabe que você está aqui, né? Sei, sei. Na rádio. Mano, hoje o sono domina, né? A bancada. Não sei o que aconteceu, gente. A gente vai melhorar, eu espero. Vou vir com informações precisas na próxima semana que eu aparecer na rádio. Vale lembrar que a semana que vem teremos um convidado aqui, ó. É bom que a gente é sempre avisado a tempo. Olha aí, olha aí. Eu falei para vocês, está vendo? O sono domina a bancada. Vamos fazer um programa especial sobre skateboarding. Uh, o Carlão. Carlão, a gente aguarda ansioso aqui. Aliás, eu não, não vou estar aqui, gente. Sério, semana que vem tem... Nossa, vai subir de novo. Olha aí. Só um minhasher de leve, só, mas eu volto. Bom, vamos ao que interessa. Campeonato Brasileiro, que já tem, para mim, um campeão. Acabou, pode entregar as taças. Três rodadas para o fim do campeonato. Três rodadas. E a classificação está o seguinte. Palmeiras está em primeiro, 71 pontos. Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense fecham ali aquele pelotão que... G6. O G6 que está classificado para a Libertadores. O Palmeiras que tem aí quatro pontos do segundo colocado, que é o Santos. Com uma equipe voando. E franco favorito aí é o título. Até que enfim, que eu não vi um título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro desde... Vamos ver se vocês lembram. Faz tempo, hein? São o que? 22 anos? É. Romário, esse ano, fez chover na Copa do Mundo. 1994, cara. O Palmeiras não ganha o Campeonato Brasileiro. Faz tempo, hein? Faz tempo. Agora, classificação ainda. O pelotão da meiota ali. Corinthians, Grêmio, Fluminense, Chapecoense, Cruzeiro, Ponte Preta, São Paulo, Coritiba, Esporte e Vitória. Vitória que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Que é a zona da... Zona da degola. Zona, zona, zona da degola. Zona, zona da degola. Que zona, mano. Internacional, Figueirense, Santa Cruz e o já rebaixado América Mineiro. E acredito que o já rebaixado Santa Cruz também. É, os dois estão com o mesmo número de pontuação. Ainda pode se salvar o Figueirense, que tem 34 pontos. Sendo que o Vitória, que é o primeiro fora, tem 39. E o Internacional também tem 39. Tá feio, tá feio aqui. O Inter vai cair. Desculpa, Renata, mas o Inter vai cair. O Inter tá com aquele... Igual foi o Corinthians. Cheirinho de degola. Igual foi o Corinthians em 2007. Tá ali tentando se salvar, mas no fim não dá. A onda vem e carrega mesmo. Cheirinho da degola. Como foi a 35ª rodada? Teve Fluminense patando com o Atlético Paranaense. Botafogo perdendo pra Chape por 2x0. Tive a oportunidade de assistir o jogo. Camilo jogou bola, jogou muito. Deu duas bolas na trave, mas não era noite do Botafogo. Kempis fez o primeiro gol. Aquele cabelo do Kempis desse tamanho, assim. Ele vai dar entrevista, o câmera tem que ficar até de longe, assim. É engraçado. O site show bob, né? Pra poder enquadrar ele inteiro. O Coritiba ganhou do Santa Cruz, de 1x0. Rebaixando o Santa Cruz. O Corinthians empatou com o Figueirense. No finalzinho ali, o Rafael Moura achou um gol impedido. Mano, lance difícil, né? Não, é difícil. Mas ele tava impedido. Eu não tô julgando o árbitro. Tava o cabelinho do cara, assim, impedido. Eu não tô julgando o árbitro. Porque foi um lance bem difícil. Vai ter uns amigos no grupo. Não, não. Não era cabelinho, não. Não era cabelinho, não. Ele tava meio corpo. Ficou assim, ó. O problema é que o lance era difícil, porque o cruzamento era longo, né? É, foi bem de longe. E foi rápido, né? É, eu não tô julgando o árbitro. Tava impedido, é fato. Ainda é considerável esse erro, né? Assim, né? Mas teve um pênalti também no Luca, que o juiz não viu. Acho que tava meio encoberto, mas foi pênalti. Foi derrubado na área. Mas tudo bem. O Corinthians tem mais que nós. Se o Corinthians estivesse brigando por alguma coisa, eu ia ficar meio chateado. Mas não jogou o campeonato inteiro. Vai reclamar de um jogo, né? O América, também rebaixado, perdeu pro Flamengo. 1x0 pro Flamengo. O Sport perdeu pro Cruzeiro. O São Paulo empatou com o Grêmio, com o golaço do Chaves. Chaves que só faz golaço. Mas perdeu tanto gol, cara. É, 5x1, né? Aí você deu empate. Grêmio, não sei se vai comentar, né? Que teve uma lambança novamente do STJD, meu. Eu vou falar, eu vou falar. Já, já. Que Deus elimine o STJD. Que incapaz do céu te elimine. É, cara. O Santos ganhou de 3x2 do Vitória. Jogaço, né? Eu não tive a oportunidade de assistir, mas um 3x2 é sempre com o Marinho fazendo gol. É mesmo, é? Faz gol toda rodada. Não sabia, não. O Marinho tá jogando muito esse campeonato. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro. Estava ganhando com o gol do Menino Jesus. E acabou cedendo o empate. Teve até uma confusão lá. O Gabriel Jesus acabou falando mais. Declamações polêmicas, né? Acabou falando mais do que podia. É, mas pelo menos ele deixou claro que todo mundo pensa. É, todo mundo pensa, ninguém fala. Não precisava ter falado daquela maneira. Mas poderia ter dado uma pisada no freio, mas é válido. O que ele falou é verdade. Mas eu também não julgo o Leandro Donizete, não. Há um tempo atrás, aquilo ali era... A gente tinha aquilo, o jeito que ele joga como o volante... Letra A. Letra A mesmo. O volante que a gente gostava de ver era aquele. Até no peito, né? Cossito. Quem lembra do Cossito? Quem lembra do Paulo Almeida? Esse tipo de cara aí que a gente gostava. Não era um jogador de condomínio, né? Não era, não era. E o Inter, quase rebaixado, empatou com a ponte. Artilheiros do campeonato. Diego Souza tem 13 gols. Fred tem 13 gols. Robinho tem 12. Gabriel Jesus tem 12. E nosso querido Potker, que quase veio pro Cone. Você lembra? No começo do nosso programa, em fevereiro? Não, foi no finalzinho do Paulista. O Corinthians tava indo atrás dele. Ele que foi destaque, foi artilheiro no campeonato Paulista. Acabou se transferindo pra Ponte Preta e tá metendo o gol lá, né? É isso aí. Viu que ele não perdeu a... Toda vez que eu ouço do William Potker, eu não lembro daquela edição do programa. Que ele ficou eternizado aqui na bancada como William Rock Pocket. Rock Pocket. É a próxima rodada, 36ª, tem Vitória recebendo o Figueirense. Nossa, que jogo dos desesperados, cara. Deixa eu até ver aqui. O Figueirense tem 34. O Vitória tem 39. Mesmo assim, o Figueirense, ganhando do Vitória, continua na zona de... Nossa, velho, que jogo é esse? Gostamos. Se o Figueirense ganhar do Vitória, ele ainda cai. O Internacional tem que torcer pra isso acontecer e ganhar o seu jogo pra... Gostamos de rodados assim. Ainda mais quando o seu time não tá ali na zona da degola. Quando o seu time é bom pra caramba. O Palmeiras Domingo pega na Arena Palmeiras, domingo agora. Às 5 da tarde o Botafogo. Jogasse o Botafogo, que vacilou no último jogo, mas tá exercendo um bom futebol. Nem parece o Botafogo. O Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão, no mesmo dia, no mesmo horário. Aí tem Grêmio e América Mineiro. Atlético Paranaense e Esporte. Ponte Preta, que vai jogar no Moisés Lucarelli contra o Flu, no mesmo dia, no mesmo horário. Flamengo e Coritiba. Chapecoense e São Paulo. Que vai ser no mesmo dia, só que às 7h30. Na Arena Condá, na casa da Chape, que é difícil ganhar lá, hein. São Paulo que não fica esperto, não. É, e a Chape, que tava ele priorizando a Sul-Americana e ganha o jogo aqui do Botafogo de 2x0, fora de casa. Caramba. Então, São Paulo agora já não tá mais disputando nada, né, nem consegue mais chegar no G6. E também nem ser rebaixado. O time podia falar assim, gente, vamos evitar esse desgaste, vamos parar por aqui. Vai ficar lá no mais ou menos. É, o Santa Cruz recebe o Atlético Mineiro. O Corinthians, na segunda, dia 21, recebe o Inter. Nossa, o Inter cai. Gostamos. O Inter cai. Às 8h da noite. Não, eu tô falando, a sequência de jogos do Inter é Corinthians, Cruzeiro. O Inter que... E o último jogo é contra Fluminense. O Inter que demitiu o Celso Rotti. Mas, cara, demitiu o cara faltando 3 últimas rodadas lá, meu. Já era, né, já. Então, é típico de time que vai cair. A gente tinha falado do STJD. O STJD que puniu o Grêmio com uma punição absurda. Absurda demais. Pela... Os caras é tipo o Vinão em dia de prova. Só faz... É, bem isso mesmo. A Porta Lupe entrou, depois da vitória do Grêmio e tal, e tirou uma foto com o nosso menino Douglas. Douglas Mito. Douglas Mito. Douglas Mito. Douglas Mito. Douglas Mito. O quê? Chamado pelo pai dela. É. Pra entrar... O pai dela ainda falou, caramba, eu não sabia que não pode. Uma pessoa só. Pô, é, a gente vê isso, né, os pais comemorando com os filhos, vai lá, pega o bebezinho. Uma cena linda de se ver, meu. Na Carol em campo. Consegue imaginar o Renato segurando a Carol Porta Lupe no colo, né? Não, então, cara, uma cena tão linda de pai e filha lá, o Doga 10 até admirou também, mano, passou e deu a camisa pra ela. A gente sabe, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enjoados. Tanto que os... o... delegado da partida nem... Nem relatou, né. Pô, aí o STJ tem que fazer algo pra ficar em evidência, né, meu. Ia perder o mando da final da Copa do Brasil. Ia... Nossa, é uma posição absurda pra um... Não foi uma briga, não foi uma invasão generalizada, foi uma pessoa. E ele já, uma vez... Autorizado pelo Grêmio. Teve uma treta lá e houve a mesma punição, então eles não tiveram esse tato aí. Foi revogado já, mas já mostrou como o STJD trabalha, né? É, teve a Miss Bumbum, que entrou uma vez num jogo do Atlético Paranaense. Também nos mesmos moldes lá, né, no final do jogo lá, pá, não sei o quê. E não aconteceu nada. Aí, por quê? Tá em evidência, pá, tá na mídia, STJD. Preciso fazer alguma coisa, me segura, eu vou aparecer, é. Vamos aí, rapidinho, vou falar da eliminatória, nosso tempo tá curto aqui. O Brasil tá liderando agora, lembra que a gente tava em sexto, se eu não me engano, até chegar o Tite. Tite, seis jogos, seis vitórias, seis jogos. Meteu um 3x0 na Argentina no penúltimo jogo e ganhou do Peru agora no... Foi pra cima, hein? 2x0. Foi pra cima, hein? E a gente tá na Copa, cara. Que jogo, hein? E a Argentina tava quase saindo da Copa e ganhou o jogo passado e agora tá em quinto, repescagem. Com o golaço do Messi lá, ó. Torçamos pra que isso não se concretize, que vai ser muito gostoso se isso não se concretizar. Ou se concretize e a gente pega a Argentina na final e... Gol do Menino Jesus. Brasil 27 pontos, Uruguai 23, Equador 20, Chile 20, Argentina 19. Colômbia, que foi um time da última Copa, um time que chegou até as quartas... Não, até as oitavas o Brasil... Não, as quartas mesmo que o Brasil ganhou. As oitavas foi contra o Chile. A decepção, assim, Colômbia só, porque os outros times... Já era de se esperar que não se classificasse. Próximo jogo do Brasil é contra o Uruguai dia 23 de março do ano que vem. Uma quinta-feira vai tá frio? Não sei. Mas vai ser lá, na casa dos caras lá. Vamos pra cima. Sem o Soares, né? Que o Soares foi suspenso. De novo? O Soares não cansa de fazer esse tipo de coisa. Veremos artilheiros. Os artilheiros é o Edinson Cavani, do Uruguai, com oito gols. Seguido de Vidal, que é do Chile, que tem seis gols. Caicedo, que tem seis gols também do Equador. Gabriel Jesus tem cinco, junto com o Martínez. Olha a sintonia, né? Olha a sintonia, né? A pessoa já sabe que iria vir algo... É bom sempre falar. Gente, por hoje é só. Foi meio corrido aí. Mas foi sensacional, como sempre. Nossa, hein? Caramba. Lindo, lindo, lindo. Gente, fica assim, então. Até o próximo programa. Cara, claramente eu sou o Hamilton. De verdade. Não sou? Bom, acho que a gente já pode encerrar. Vamos encerrar. Valeu, gente. Até a próxima. Falou, gente. Beijão. Uou.